Olá! Esta é uma meditação de alinhamento dos chakras com os 12 raios. É uma meditação diferente. Uma meditação que vai alinhar cada um dos chakras com o mestre guardião de raio, alinhado à funcionalidade daquele chakra em tua vida. Vamos começar? Para tomar, peço que coloque um copo de água ao seu lado, que será energizado pelos 12 raios. E esse copo de água, ao tomar no final da meditação, irá potencializar cada um dos chakras, cada um dos raios em você. Peço que se sente confortavelmente em uma cadeira, ou se sente com as pernas dobradas, encostada em uma parede, em um chão, ou em cima de um colchão, um ebredor. E que nesses próximos minutos, ninguém possa te incomodar. Vá para um lugar reservado e vamos fazer esta linda viagem de liberação e ativação dos chakras. que fará com que a Kundalini suba em cada um deles, chegando até o coronário. E fazendo com que essa viagem maravilhosa, potencialize cada um desses centros de força que você tem. Com as cores correspondente, com os mestres correspondentes. Vamos começar? Vamos começar com uma respiração profunda, que irá oxigenar seu cérebro e liberar tudo de negativo que ficou durante o dia. Para que agora, neste momento, somente neste momento seu, somente energia positiva esteja em você. Vamos puxar o ar, segurar e soltando o cansaço, nervoso e preocupações. Novamente. Novamente, puxando o ar com uma luz cristalina e opalina, segurando um pouquinho para oxigenar seu cérebro e soltando as preocupações. Novamente. Novamente, puxando o ar, segurando e soltando. Eu gostaria que agora você prestasse atenção somente na minha voz. Qualquer barulho externo servirá apenas para que você se sinta mais relaxado. Eu quero que você relaxe os dedos dos pés e, se possível, esteja descalço com os pés no chão. Neste momento, a sua conexão com a terra e sinta relaxar os pés, as canelas, as coxas, os glúteos e o abdômen. Você está bem relaxado, os seus ombros, o seu peito, onde está o seu coração. Tudo é para te relaxar o pescoço e até umas giradinhas. Sua garganta, seu nariz, seus olhos, entre as suas sobrancelhas, a sua cabeça. Todo o seu corpo está sendo relaxado. Você está bem relaxado. E, nesse minuto, uma luz branca, cristalina, ela entra pelo topo da sua cabeça, em formato de espiral. E, conforme ela entra, ela vai girando todo o seu corpo, uma luz cristalina, branca, translúcida. E ela gira, e ela gira, se posicionando no centro e explodindo num espectro de cores. E cada cor se acopla, cada um dos seus chakras. E a primeira cor, que irá se alinhar, é a cor vermelha, na altura do seu cox. Um vermelho rubi. E nessa cor está alinhado Mestranada. Mestranada é responsável pelo planeta Terra. E esse chakra, ele é responsável pela nossa conexão com o planeta Terra. Ele é responsável para que ganhemos dinheiro, para que possamos ter no nosso chão. Então, esse chakra ativo, nós temos prosperidade e a Kundalini parte dele. E nesse instante, a gente ativa esse chakra com Mestranada, através da sua luz vermelha rubi, seu raio vermelho rubi, que se instala agora nesse chakra. O chakra, girando em sentido horário, fazendo com que essa luz vermelha rubi, se instale, ativando a prosperidade, a abundância financeira. Ao mesmo tempo que essa luz governa esse chakra. Se você tiver algum nódulo, mora nas regiões dos rins e intestinos. Os órgãos acoplados fígado, nessa região, essa luz vermelha rubi, ao ativar esse chakra e colocando ele em ordem para que a Kundalini possa subir. Ele destrói cada um desses nódulos dos tumores. Os seus rins, nesse instante, são banhados dessa luz vermelha rubi e são curados seu intestino grosso, delgado. Toda essa região é banhada dessa cor vermelha rubi de Mestra Amada, que irá ativar prosperidade e a carreira bem sucedida em sua vida. E no caminho da Kundalini, essa luz sobe e se torna laranja dourada. E ao se tornar laranja dourada, Mestre de Jesus, estará ativando em você o amor próprio, a sua conexão com o Eu Sou, a sua identidade Eu Sou. A sua conexão com você mesmo. Essa cor laranja dourada, te resgata o amor próprio. Você olhar para você. Como é bom estar com você. Você é muito especial. E ao ativar o amor próprio, os órgãos genitais, se tiver algum problema nos órgãos genitais, nesse sentido agora, essa luz laranja dourada, ao alinhar e subir a Kundalini, vai curando de nódulos, tumores ou qualquer outra desordem da ordem dos seus órgãos sexuais. Qualquer desarmonia, tudo é alinhado. E Mestre Jesus, através do raio laranja dourado, harmoniza esse chakra, que gira no sentido horário, fazendo com que a Kundalini trabalhe nesse momento, neste órgão. Trazendo a você a criatividade, nesse momento você vai ter ideias, grandes ideias, vai utilizar o seu poder pessoal de realização. Que irá, ao se unir com o chakra básico, te trazer sucesso financeiro. É o chakra da criação. E agora, essa luz sobe até seu plexo solar, seu chakra umbilical. Três dedos acima do seu umbigo. E se torna dourada, amarelo, dourado. E trazendo ação e coragem para realizar tudo aquilo que a gente trabalhou nos chakras anteriores. Uma força, uma luz dourada, nesse instante, brilha na altura do seu estômago. Harmonizando, harmonizando todo o seu sistema gástrico, seu sistema endócrino. Trazendo a você a realização. Que todos os seus desejos sejam realizados. Que você consiga ter êxito, tomar decisões. Mestre Lanto, através da energia da alegria, te traz o estado de abundância, não só a abundância financeira. Abundância em todo o estado. Fazendo com que o chakra que foi ativado antes da criatividade e amor próprio. E o chakra do financeiro estejam ativos também. E tudo o que você decidir agora será com grande êxito financeiro, carreira, prosperidade e também a alegria de viver. Tudo o que você fizer será com grande êxito. Com este sol que brilha no seu plexo solar. E seguindo o caminho da querida Kundalini, que já ativou três chakras, ela sobe e se instala em seu cardíaco. E aqui, dois raios serão ativados. O raio verde de Mestre Larion e o raio rosa de Mestra Rovena. O raio verde de um coração que ama. E quando esse coração ama, ele exala o verde, curando. Eu quero que agora você imagine essa luz verde, girando em seu chakra cardíaco no sentido horário. E essa luz se espalha em todo o seu corpo físico, curando todos os órgãos. Se você tiver alguma desarmonia em algum órgão, imagine essa luz agora, tomando este órgão agora. E essa luz cura. E ao mesmo tempo que ela cura, que é a luz do amor, ela cria uma capa de imunidade ao redor do seu corpo físico. E essa luz de Mestre Larion da cura, nesse instante cura todo o seu corpo, cura você. E agora ela se torna rosa, trazendo o amor incondicional, aquele amor acima de tudo. Querida Mestra Rovena, seu raio rosa. E ao se tornar rosa, a cura continua, mas só existe cura através de liberar laços. Esses laços de ódio e raiva, porque alguém fez algo a você e você não consegue perdoar. Ou você fez algo e não consegue se perdoar e pedir perdão à pessoa. E este é o momento de cortar esses laços. Imagine a pessoa à sua frente, essa pessoa que você causou mal a ela e você se arrepende de coração. Você olhando nos olhos dela, envolvido pela luz rosa de Mestra Rovena. Ativando agora frases de constelação familiar para potencializar este momento. Você vai olhar para cada uma das pessoas que você precisa pedir perdão. E vai dizer, eu vejo vocês. E quando eu os vejo, eu vejo o grande mal que eu os causei. E somente agora eu tomo consciência disso. E eu me arrependo de coração. Eu digo a todos vocês, eu sinto muito. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Somente agora eu tenho consciência. E eu entendo que foi assim. Eu olho a vocês agora e eu corto esses laços que me aprisionavam vocês. Porque eu me sentia ainda culpada pelo mal que eu os causei. Eu digo que sinto muito. Eu fiz o que eu sabia fazer. Peço perdão. Eu não tinha consciência do que eu fazia. E retomando esta consciência, eu posso dizer que eu corto todos os laços negativos que nos uniam. E crio laços de luz e amor. Trazendo gratidão. E dizendo que eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. E quando eu faço isso. Eu me liberto da culpa. Da culpa de ter feito algo. Que hoje a minha consciência não faria. Pois eu me arrependi. E reconheci meu erro. E eu sigo em paz. Nunca mais farei isso. E agora. Você vai perdoar a quem te causou o mal. Mesmo que a pessoa não tenha consciência e continue prejudicando outras pessoas. Pelo menos o laço seu com esta pessoa será cortado agora. Para que você siga o seu caminho. E que a pessoa quem sabe retome a consciência do grande mal que ela prejudica. Na vida das pessoas. E soltando esse laço. Você terá fluidez em sua vida. E você vai olhar para essas pessoas e vai dizer. Eu vejo todos vocês. E quando eu os vejo. Eu vejo o grande mal que vocês me causaram. E eu entendo que vocês fizeram o que vocês sabem fazer. Não existe vítima nem algoz. Eu estava na energia. E permiti que vocês fizessem isso comigo. E agora que eu compreendi. Eu liberto vocês. Mas me liberto também. Eu entendo que vocês são assim. Espero que retomem a consciência e vejam o que vocês fizeram a mim. Mas não só a mim. Mas a outras pessoas. Mas se vocês não tiverem. Nesse entendimento. Eu corto qualquer laço. Que me prenda vocês. Eu descrio e desmaterializo todo o ódio e toda a raiva de minha parte. Do mal que vocês me causaram. Eu jogo luz rosa do amor. Para poder me libertar. E dessa maneira. Através do meu coração. Eu me liberto. E posso seguir o meu caminho em frente. Eu crio uma capa de luz ao meu redor. E não permito que você me faça mal novamente. Eu entendo que você é assim. Se um dia. Você recobrar. E entender. Que o que você fez. A mim. O qual eu já desfiz o laço. E entendi que você é assim. Mas que você continue fazendo para outras pessoas. Se um dia você recobrar. E entender. Que o que você faz. Prejudica. Não só as pessoas a qual você prejudica. Mas. A você mesmo. Eu estou aqui. Pois meu coração. Já não tem mais raiva. Nem ódio. Eu exerci o perdão real. Que é limpar o meu coração. E entender que você é assim. E eu estava na energia. De atração. Para que você fizesse isso comigo. Agora que eu entendi. Eu me coloco no meu caminho. Sem mágoa e ressentimento. Pois eu entendi. Que eu atraí isso para a minha vida. Pois todo semelhante atrai semelhante. E eu posso através das luzes rosas do amor. Criar uma capa de luz ao redor de mim. Trazendo pessoas. Que irão somar comigo através do amor. E libertar aquelas que não vibravam na mesma energia. Naquele momento eu vibrava. Aquela energia ia atrair você. Não existe vítima nem algoz. Por isso eu digo que sinto muito. E me liberto. Eu entendo. Que você fez o que sabia fazer. Mas eu estava na sua energia. E eu me liberto agora. E posso seguir com a Kundalini. Otimizando cada um dos meus chakras. E nesse instante. Essa luz se torna azul. E se acopla a minha garganta. Através da força do raio azul de Mestre Almória. Trazendo sabedoria. Que da minha voz saiam palavras de amor e sabedoria. Que eu possa ensinar. E possa me calar e aprender a ouvir. Quando tiver que ouvir. E possa falar palavras sábias e de amor. Para quem precisa ouvir. Que a luz que subiu a Kundalini até minha garganta. Ative a comunicação. A comunicação inteligente. A comunicação não violenta. A comunicação através de palavras sábias. Que cria harmonia. E que faça com que pessoas. Que se tinham alguma intenção errada comigo. Com a minha palavra. Entendo não. De uma maneira agradável. E não tenha raiva de mim. E pessoas que precisam das minhas palavras de amor. E que estão se sentindo deprimido. Que as minhas palavras toquem seu coração. E que eu possa ajudar essas pessoas. Que da minha boca só saiam palavras de amor. Entusiasmo. E que possa trazer amor, prosperidade e abundância. A todos e a mim mesmo. E essa luz. Otimizando a minha Kundalini. A garganta agora ela sobe. E vai até a minha testa. Entre as minhas sobrancelhas. No meu chakra frontal. Na minha ponte. Conexão com a minha glândula pineal. E se torna azul índigo. Um azul escuro. E traz a conexão. Com anjos e arcanjos. Em especial ao querido arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel com sua espada de luz. Ele coloca agora essa espada sobre minha cabeça. Meu chakra gira no sentido horário. A Kundalini sobe até esse chakra. Ao subir até aqui. Eu ativo essa capa de luz azul. De arcanjo Miguel ao redor do meu corpo. E quando eu faço isso. Nenhum mal chega até mim. Nada. Esta capa de proteção. Me deixa imune a doenças. Imune a tu. Eu me torno invisível. Se o mal. Vir até mim. Não me verá. Arcanjo Miguel me torna invisível agora. E para ativar essa capa de luz. Preciso fazer sua oração. Arcanjo Miguel acima de mim. Arcanjo Miguel abaixo de mim. Arcanjo Miguel à minha direita. Arcanjo Miguel à minha esquerda. Arcanjo Miguel à minha frente. Arcanjo Miguel atrás de mim. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Aonde quer que eu vá. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Arcanjo Miguel legiões de luz. Eu ativo agora a minha espada de chama azul. Giro sobre meu corpo e minha cabeça. Crio agora esta capa de proteção azul. Que me protege de todo o mal. De todas as doenças. De inveja, olho gordo. De problemas em geral. Eu ativo essa sua capa de luz. Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Eu amo você. E eu sei que você me ama. Eu ativo agora a sua capa de luz. Me protegendo. E para onde quer que eu vá. Eu vou com a sua luz. E nesse instante a Kundalini está preparada para subir ao meu chakra coronário. E ela sobe agora. E eu chego ao último chakra. O chakra coronário no topo de minha cabeça. Através da chama violeta. A chama de transmutação. E se existir alguma coisa negativa em mim ainda. Algum ódio, ressentimento, mágoa. É transmutado agora. É transmutado todos os problemas financeiros. Dívidas. Desemprego. É transmutado todos os sentimentos de raiva. Ódio. Por alguém que eu não consegui perdoar. Mesmo passando a Kundalini no chakra cardíaco. Esse chakra é o chakra da transmutação da luz violeta. Meu corpo inteiro agora queima. A Kundalini subiu até o chakra coronário. Eu estou inteiro com todos os chakras alinhados. Com a Kundalini perfeita. Eu sinto meu corpo inteiro queimar agora. Está queimando na chama violeta. Está transmutando tudo de negativo que possa ainda existir em mim. Trazendo consciência e retomado de consciência. Entendendo que não há vítima nem algoz. Tudo foi como tinha de ser. Mestre Saint Germain. Ao meu lado coloca as mãos em meus ombros. E traz a luz violeta. Quando ele faz isso ele olha para trás. E vê toda a minha ancestralidade. E vê se existe algum mal. Algum laço que me prenda. Algo que algum ancestral meu fez lá atrás. Seja uma dívida. Mortes. Abortos. Filhos bastardos. Através da constelação familiar. Eu digo. Todos vocês que foram excluídos. Tem o seu lugar na minha família agora. Pertencem ao meu sistema. Eu digo que sinto muito. Se algum familiar meu. Tirou a vida de alguém. Foi uma fatalidade. E o conteúdo histórico fez com que eles fizessem isso. Eu corto agora. Todas as amarras do passado. Todos os fios negros que me ligam. O meu sistema a mim. E que façam com que problemas. Que hoje se materializam. No meu financeiro. Ou problemas de relacionamento. Ou doenças repetitivas em minha família. Tudo isso é cortado e transmutado agora. É jogado uma linda luz violeta em todo o meu sistema. Em toda a minha ancestralidade. Entendendo que foi assim. Nesse sentido. Querido mestre San Germán. Olha todos com piedade. Entendendo que não há vítima nem algoz. Tudo foi feito com a consciência que tínhamos naquela época. Mas hoje mudamos. E quando mudamos. O amor impera. E quando o amor impera. Uma linda capa. Uma linda capa. Luz verde. É criada ao redor. Impedindo que o mal chegue até mim. Mas não há como não devolver o amor. Para que essas pessoas entendam que não há vítima nem algoz. Nós estamos no século 21. Na era de aquário. Não há mais necessidade de perseguições. De atitudes que você. O seu espírito teve. Há mil anos atrás. E até hoje está atrelado. Seja esta encarnação. Ou encarnações anteriores. Seja encarnação recente. Que você possa até ter vivido na segunda guerra mundial. A maioria das pessoas encarnadas na Terra. Foram vítimas. E morreram na segunda guerra mundial. E vieram nesse momento de regeneração. E transmutação do planeta Terra. Libertar este planeta. Desses momentos de trevas. Para que todos possamos caminhar na era de aquário. Dirigida por Mestre Saint Germain. O último raio. O raio violeta. O qual ativamos. E agora. Nós trazemos a consciência. Do raio relax. Também no nosso coronário. Através da querida Mestra Kuan Yin. Que traz agora. Tudo o que nós fizemos. Trazendo através dos nossos registros arcásticos. Querida Mestra Kuan Yin mostra todo o nosso passado. E Mestre Saint Germain vai jogando luz violeta. Transmutando. Por isso estamos fazendo alinhamento da ancestralidade. Com muito respeito. Com muito amor. A Kundalini vibrando em cada um dos chakras. Alinhados. Posicionamos agora a luz laranja cobalto em nosso umbigo. Três dedos para baixo. No chakra da sexualidade. Junto com Mestre Jesus. Trazendo agora o amor. Por mim. Ativando meu coração através da luz verde. E a rosa do meu coração. Eu ativo o raio amarelo. Ativo o raio azul da minha garganta. O raio azul índigo. Ativo finalmente. O raio vermelho. A minha conexão com o planeta Terra. Todos os chakras são alinhados. Ativo a luz azul cobalto de Gautama Buda. Entre o meu chakra coronário e minha pineal. Trazendo a expansão de consciência. A minha conexão com o eu sou. Trazendo tudo o que eu preciso. E nesse instante. Eu fico pelos cinco minutos próximos. Neste ovo de luz. Com infinitas cores. Saindo do rubi. Dourado. Até o opalino. Passando do rubi. Pelo laranja. Em suas tonalidades de laranja. Passando pelo amarelo. O vermelho. O rosa. O verde. O azul. O azul índio. O violeta. O prata. O opalino. Todas as cores. Ativo turquesa. Ativo pêssego. Eu ativo todos os noventa e seis raios da fraternidade branca. E cada um de seus mestres. Ativo todos os elementos das frotas. Do comando estelar. Que veio trazer a terra. Esse momento de regeneração. Ativo agora. Ashtacharã e seu exército. Ativo agora. A todos os seres de luz. Que aqui estão. Trazendo essa libertação. A você. E também ao planeta. E agora você vai ficar. Banhado nesse ovo de luz. Pelos próximos cinco minutos. E tudo. Pense em qualquer problema que você tiver. Será resolvido agora. Pois você tem noventa e seis mestres. Arcanjos. Anjos. Trabalhando em sua vida. E o comando estelar. Da frota prateada. Sobre você. Ouça o barulho da água. Como se fosse uma chuva. Cristalina em você. E se permita nesse momento. De liberação de problemas. De antepassados. De problemas da sua ancestralidade. De tudo que te é corrente. E que te impece. De prosperar. E ser feliz. Nessa oportunidade que você está na cor. Libere todo mundo. Libere seus ancestrais. Libere todo mundo. E ao término desses cinco minutos. Faremos um alinhamento. Com constelação familiar. Da sua ancestralidade. Da minha força. Colabora. Colabora. Pin couro um a gram. Colabora. Mira, Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Pessoas se colocaram naquela situação porque queriam passar por aquilo. Até mesmo pessoas que não eram para ter passado por aquilo. Pessoas que já não tinham nenhuma dívida, mas continuavam se culpando por algo que fizeram e era uma auto-culpa infinita. Às vezes a pessoa teve um ato só e ela se culpava, se culpava e sempre se colocava em situações de ser penalizada. Mas quem estava penalizando não eram as pessoas, eram ela mesma. É caído isso. E através de um perdão enorme, uma luz verde-rosa imensa, se funde no peito, buscando pela luz azul. E vem uma luz amarela e grande chamatrina no coração de cada um. Cada um consegue ver o outro como semelhante e não como algoz e vítima. E entende que passou por aquilo que tinha que passar. E todos agora vibram o seu amor pelo planeta Terra. Salvando e libertando a Terra agora, neste momento atual. E através do amor, nós encerramos o trabalho de hoje. Peço que tomem esta água. E que se puderem, repitam esta meditação por 90 dias. Porque ela vai ativar todos os raios. De uma nova maneira e postura, ativar a Kundalini. Alinhando os seus chakras e trazendo expansão de consciência. E se alguma dívida sistêmica ou kármica você tiver, vai ser liberada através dessa meditação. Quanto mais vezes você repetir, mais pessoas você vai perdoar. E mais pessoas vão te perdoar. E ao fazer isso, vocês todos estarão livres. E quando vocês estiverem livres, tudo na sua vida vai fluir. Prosperidade, amor e saúde. Essa é a nova era. A era do amor, da consciência, da leveza, do estado de espírito. Tudo ficou para trás. E com muito amor, eu encerro essa linda meditação de hoje. E aí Se inscreva no canal